A repercussão do novo plano diretor de Florianópolis. Veja no Bande Cidade como as entidades empresariais avaliaram a aprovação da proposta em segundo turno pela Câmara de Vereadores. Presos de novo. Polícia Civil prende pela segunda vez integrantes da célula neonazista que haviam se reunido em São Pedro de Alcântara. Vendas do varejo. IBGE aponta alta no comércio catarinense em fevereiro. Vacina bivalente contra a Covid-19. Governo do Estado amplia público que vai poder tomar o imunizante. A recuperação judicial do Havaí. Justiça defere pedido e clube vai ter prazo para organizar plano de pagamento a credores. Está no ar o Bande Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite pra você. O Bande Cidade começa hoje com o número de inventários e divórcios realizados em cartórios, que cresceu mais de 27% entre 2020 e 2022. Além da desburocratização dos processos, a medida promoveu uma economia de mais de 93 milhões de reais aos cofres públicos. A descentralização dos processos permitiu que a população tenha acesso aos serviços de maneira simplificada. Para especialistas, o aumento é uma evolução natural do fenômeno chamado desjudicialização, com a retirada de atos que só podiam ser resolvidos na Justiça. A partir do ano de 2007, entrou em vigor a lei que permitiu que os cartórios extrajudiciais passassem a realizar os inventários e divórcios. Nesse inteirinho, houve uma evolução agora em Santa Catarina, que permite também que os menores, também quando envolver menores e incapazes, os inventários também possam ser realizados em cartório. Mas é importante ressaltar que o tabelhão só vai lavar o inventário se todas as partes estiverem de acordo, não houver litígio, para que possa ser feito o inventário de acordo com o que está combinado e estabelecido entre as partes. A medida garante maior rapidez e um custo menor para que os processos sejam resolvidos. Atualmente, um divórcio ou inventário pode ser concluído em um prazo médio de até 15 dias. O movimento levou a um aumento de 56% no número de divórcios em cartórios de notas entre 2021 e 2022, quando comparado aos 14 anos anteriores. Já nos inventários, foram quase 30 mil processos no mesmo período, totalizando um aumento de 113% em relação à média. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, a medida permitiu uma economia de mais de R$ 93 milhões em gastos com o Judiciário. Em Santa Catarina, a desburocratização dos processos garantiu uma economia de mais de R$ 430 milhões nos últimos 15 anos. Naturalmente, a questão da pandemia influenciou bastante a evolução desses números, mas principalmente também a facilidade com que as pessoas têm para realizar o inventário e o divórcio no cartório extrajudicial, principalmente em relação à celeridade e agilidade com que os atos podem ser concluídos. Você lembra do caso do grupo neonazista ligado a uma organização internacional que foi preso após se reunirem em um sítio de São Pedro de Alcântara, na Grande Florianópolis, não é? Bom, todos haviam sido soltos, mas agora voltaram a ser presos preventivamente por decisão da Justiça. A decisão de prender os dez integrantes foi do desembargador Hernani Goetem de Almeida, do Tribunal de Justiça do Estado. O magistrado entendeu que os dez criminosos são integrantes de uma organização que promove discursos de ódio, racismo e idolatria ao nazismo. Além disso, todos seriam membros de uma organização internacional fundada nos Estados Unidos. Segundo a polícia, a prisão deles ocorreu ao longo da semana passada, em locais distintos. Cinco foram presos no Rio Grande do Sul, três em Santa Catarina, um no Paraná e um em Minas Gerais. Em uma das prisões, os policiais apreenderam farto material relacionado ao grupo. Os dez respondem a um processo por pertencerem ao grupo skinhead neonazista transnacional. Os criminosos se reuniram em novembro do ano passado em um sítio de São Pedro de Alcântara, na Grande Florianópolis. Na ocasião, uma operação da DEI que prendeu oito em flagrante e apreendeu farto material de apologia ao nazismo e de incitação violenta, além de adagas, canivetes e munições. Outros dois foram presos em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. No dia 11 de abril, todos haviam sido soltos por decisão da vara criminal da região metropolitana de Florianópolis. E o Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, deflagrou hoje duas operações em Santa Catarina. A Operação Vaga Certa e a Fim da Folia. A Operação Fim da Folia cumpriu dois mandados de prisão temporária e nove de busca e apreensão expedidos pelo Tribunal de Justiça do Estado. A ação apura fraudes em licitação que envolvem agentes públicos municipais e também pessoas ligadas a uma empresa que participou da concorrência, para a promoção de eventos, exploração e realização do carnaval em uma cidade do oeste do Estado. Os envolvidos podem responder ainda por organização criminosa. Já a Operação Vaga Certa cumpriu quatro mandados de busca e apreensão nas cidades de Laurentino, Ibirama, Salete e São Bento do Sul. As investigações apuram supostas fraudes em concurso público da cidade de Laurentino, para aprovamento de cargos efetivos na Câmara de Vereadores da cidade. As provas ocorreram no ano passado. Segundo a investigação, dois candidatos ligados a um agente público teriam sido beneficiados. O GAECO também apura fraude na licitação que escolheu a empresa organizadora do concurso. O governador Jorginho Melo sancionou ontem o projeto que cria o programa Santa Catarina, Escola Mais Segura. A iniciativa prevê a contratação de policiais da reserva armados para segurança nas escolas. A sanção foi publicada no Diário Oficial do Estado. O projeto havia sido aprovado na semana passada pela Assembleia Legislativa. A proposta torna legal a presença dos policiais armados nas escolas estaduais e estabelece remuneração e regras para esse serviço. A previsão é de que os primeiros agentes comecem a trabalhar entre 45 e 60 dias. O projeto permite o trabalho dos agentes do corpo temporário de inativos da segurança pública. Além de policiais civis e militares, vão poder atuar também os policiais científicos, penais e bombeiros militares. A remuneração adicional vai ser de R$ 1.600. As prefeituras também vão poder fazer o convênio com o Estado para solicitar os policiais armados. Só que neste caso, a remuneração vai ser paga pelos municípios. E logo mais, depois do Bande Cidade, você confere o Jornal da Bande. Os destaques da edição de hoje chegam com a Paloma Totti. Olá, Paloma. Olá, daqui a pouco tem o Jornal da Bande. Vamos ver os destaques de hoje. Relator entrega projeto e lei contra as fake news nas redes sociais pode ser votada na Câmara ainda esta semana. Advogado de vítima de estupro na Suíça rebate versão de Cuca de que ele não foi reconhecido. Cidades aguardam chegada da vacina bivalente contra a Covid. Tem novidade na receita de sucesso do Masterchef. Temporada na Bande estreia na terça-feira que vem. Tudo isso em detalhes daqui a pouco, 7h20. Até já, já. E a seguir, informações de saúde no Bande Cidade com a ampliação dos leitos de UTI neonatal no Hospital Regional de São José e do público que pode tomar a vacina bivalente contra a Covid-19 em Santa Catarina. E na economia, IBGE divulga os números das vendas do varejo catarinense relativos a fevereiro de 2023. Os detalhes eu mostro depois do intervalo. Fique com a gente. De volta com o Bande Cidade, o varejo catarinense registrou leve alta nas vendas em fevereiro, segundo a pesquisa mensal divulgada pelo IBGE. As informações aqui no telão do Bande Cidade, vamos a elas. Em fevereiro, na comparação com o mês de janeiro, o volume de vendas do varejo catarinense como um todo subiu 0,4% em Santa Catarina. Ficou, inclusive, acima da média nacional que teve o recuo de 0,1%. Teve alta de 5,3% na comparação com fevereiro do ano passado. No acumulado do primeiro bimestre, janeiro e fevereiro, alta de 6,2%. E nos últimos 12 meses, alta de 1,9%. Vamos agora falar do varejo ampliado, que inclui mais três setores da economia. Veículos, materiais de construção e atacadistas de alimentos. Em fevereiro, aí teve queda 0,6% na comparação com janeiro. Esse índice interrompeu quatro meses consecutivos de alta. Em relação a fevereiro do ano passado, alta de 3,9%. O primeiro bimestre deste ano teve um crescimento de 6,2% e nos últimos 12 meses, alta de 2,6%. Somando varejo com varejo ampliado em relação a janeiro deste ano, as vendas de equipamentos para escritório, informática e comunicação puxaram a alta. Cresceram 32%, seguidas pelos combustíveis com alta de 21,1% e pelos atacadistas de alimentos com alta de 13,2%. O pior desempenho nos materiais de construção, queda de 10,9%. Móveis e eletrodomésticos recuaram 6,3%. Livros, jornais e revistas, queda de 5,9%. Ainda na economia, a Receita Federal divulgou um balanço parcial com a entrega das declarações do imposto de renda aqui em Santa Catarina. Assunto para conversa ao vivo com o repórter Ronaldo Penido, que tem as informações aqui no Bande Cidade. Ronaldo, muito boa noite para você. Quantas declarações já foram entregues aqui no Estado? Conta para a gente. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos ligados no Bande Cidade. Mais de 824 mil declarações do Imposto de Renda 2023 já foram entregues em Santa Catarina. Os números representam 43% do público catarinense que devem enviar os documentos para a Receita Federal neste ano. A expectativa do órgão é de que cerca de 1,9 milhão de declarações sejam entregues no Estado até o dia 31 de maio, o prazo final para a entrega da documentação. No Brasil todo, a Receita Federal espera receber até 39,5 milhões de declarações. A documentação obriga o contribuinte a informar dados como salários e outras séries de dados, uma série de dados que ajudam o governo a ajustar a distribuição dos impostos. O prazo para encaminhar a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2023 termina no dia 31 de maio e quem não fizer dentro do prazo pode pagar uma multa. A lista de contribuintes com prioridade para receber primeiro a restituição continua a mesma. Contribuintes idosos com idade igual ou superior a 80 anos, idosos acima de 60 anos e contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave. Voltamos ao estúdio do Bande Cidade. Obrigado, Ronaldo, pelas informações e uma boa noite para você. Da economia para a saúde, o Hospital Regional de São José na Grande, Florianópolis, ampliou o atendimento na maternidade. Recentemente, você viu aqui no Bande Cidade, foram inaugurados três novos leitos de UTI neonatal. Outros sete já estão prontos. Falta apenas a contratação dos médicos e dos enfermeiros, que está adiantada. Só nos primeiros três meses deste ano, 783 vidas chegaram ao mundo dentro do Hospital Regional de São José. 76 delas prematuras, com gestações interrompidas antes dos nove meses. E outras 78 tinham menos de 2,5 kg. Nessas horas, nos casos mais delicados, a atenção é necessária. É quando as crianças precisam de tratamento intensivo nas UTIs. As crianças que requerem leitos de UTI neonatais, geralmente são crianças prematuras ou crianças que nascem com algum agravo que requer um leito de terapia intensiva. Por causa da alta demanda, a UTI neonatal do Hospital Regional de São José operava com 120% da capacidade de internação. Tinham bebês internados, além da nossa capacidade. E como já existia esse espaço, que a gente poderia montar e abrir uma nova sala de UTI, assim foi feito. Há 10 anos a gente vem tentando fazer essa abertura. Então, para a gente, acaba sendo uma vitória essa abertura, para conseguir dar esse suporte para esses pacientes que necessitam desses leitos. Na última semana, foram inaugurados 3 dos 10 novos leitos de UTI neonatal. O Hospital Regional vai dobrar a sua capacidade de atendimento com 20 leitos para atender a demanda por tratamentos intensivos. A gente vai ter uma unidade com 20 leitos de UTI neonatal e mais 10 leitos de cuidados intermediários. Para operar esses novos leitos, o Hospital Regional aguarda a contratação de mais profissionais. Em grande parte da equipe já foi contratada e estava sendo capacitada. Outra parcela ainda está sendo contratada. Então, gradativamente, a gente está ampliando esses leitos. Então, com essa ampliação, a gente pretende dobrar o número de leitos. Então, com isso, a gente consegue trabalhar de maneira também mais segura e ofertar também para a região mais leitos de UTI neonatais. E por falar no Hospital Regional de São José, a unidade bateu recorde histórico de cirurgias ortopédicas. Foram 344 procedimentos só no mês de março. Um aumento de 16% frente às 295 cirurgias realizadas em março do ano passado. O hospital, que é referência em ortopedia, passou por uma reorganização estrutural para atender a demanda que tem crescido a cada ano. Em 2020, houve uma média mensal de 256 procedimentos. Em 2021, já aumentou para 276. E em 2022, foram 288 cirurgias por mês. Ainda na saúde, a gente fala da vacina bivalente contra a Covid-19. O Estado ampliou a faixa de público que vai poder receber o imunizante. A ampliação veio após uma recomendação feita pelo Ministério da Saúde. A partir de agora, adultos com 18 anos ou mais também podem receber a vacina bivalente em Santa Catarina. O Estado acatou a recomendação do Ministério da Saúde, feita nesta segunda-feira devido ao baixo índice de vacinação. De acordo com o Ministério, apenas 19,13% das pessoas do público-alvo receberam o imunizante desde o início da campanha, em 27 de fevereiro. Antes da ampliação, estavam aptos a receber a vacina bivalente pessoas acima de 12 anos com comorbidades, idosos, pessoas em vulnerabilidade abrigadas pelo Estado, trabalhadores de saúde, pessoas com 70 anos ou mais, pacientes imunossuprimidos e indígenas. A cobertura da vacina bivalente em Santa Catarina é de 13,70%, abaixo da média nacional. A vacina só pode ser aplicada para quem tenha recebido ao menos duas doses de imunizante monovalentes, com esquema primário ou qualquer reforço prévio com vacina monovalente, com um intervalo mínimo de quatro meses. A frente fria se afasta de Santa Catarina e dá lugar a uma massa de ar mais frio. Resultado, o tempo vai dar uma firmada aqui no Estado. A quarta-feira ainda vai ter variação de nuvens em Santa Catarina, com chuva e até risco de temporais localizados na faixa leste do Estado. Mas com a chegada dessa massa de ar frio, o tempo melhora a partir do dia, no decorrer do dia, a partir do extremo oeste e do oeste do Estado e até também do norte. Para as outras regiões, essa melhora ocorre mais para o fim do dia. E com a chegada dessa massa de ar mais frio e seco, as temperaturas vão o quê? Diminuir em Santa Catarina. Vamos a elas. Vamos dar uma olhadinha aqui na capital do Estado. A mínima vai ser de 18 e a máxima de 25 graus. Em Joinville, variação entre 20 e 26. Em Blumenau, mínima de 15 e máxima de 24. Vamos virar a página? Criciúma, no sul catarinense, mínima de 16 e máxima de 25 graus. Em Lages, variação entre 13 e 19. E em Chapecó, no oeste catarinense, mínima de 14 e máxima de 20 graus. A seguir, tem esporte aqui no Bande Cidade, com destaque para o pedido de recuperação judicial do Havaí, que foi aceito pela Justiça. Os detalhes, depois do intervalo, eu volto em instantes. Estamos de volta com o Bande Cidade. A gente viu ontem, você viu aqui, a aprovação em segundo turno do novo plano diretor de Florianópolis. Você acompanhou ontem aqui no jornal. Hoje, o repórter Ronaldo Penido foi ouvir diferentes setores que mostram a importância do plano diretor para o desenvolvimento da cidade. Vamos ver. O texto que foi encaminhado para a sanção do prefeito estabelece dez pilares para o desenvolvimento sustentável do município, que viu a população aumentar em mais de 100 mil habitantes nos últimos 12 anos. O novo plano diretor vai estimular o crescimento dos bairros por meio de zoneamentos, além de permitir o uso de imóveis residenciais, também para fins comerciais. Uma das nossas lutas grandes foi que o imóvel pudesse mudar de uso. Às vezes, um prédio que o térreo é loja, mas em cima, vários escritórios fechados, não tem ocupação, para que esses escritórios possam se tornar residências. E a gente possa tornar, dar estímulo, por exemplo, aqui no centro histórico, porque mais pessoas venham morar aqui, para a gente poder fazer uma área mista mais forte, fazer com que o centro histórico possa ter vindo. Com a revisão do plano diretor, vai ser possível renovar a legislação de acordo com as necessidades da população. O projeto prevê flexibilizar as regras para questões simples do dia a dia, como abrir um comércio ou regularizar um imóvel. O novo plano diretor também traz maior segurança jurídica para quem vive em Florianópolis. As novas normas desburocratizam a liberação de documentos como alvarais e vão permitir que as pessoas saiam da ilegalidade. Nós precisamos ter muita segurança jurídica para que os empreendedores, com antecedência, saibam como devem se posicionar e onde o jogo está especificamente definido para acontecer. Hoje, nós vamos ter a possibilidade de ter espaços multiusos na nossa cidade. Atualmente, no plano de 2014, você tem um determinado empreendimento, um imóvel, que está pelo plano diretor indicado que ele só pode ser comercial. O setor da construção civil também comemorou a aprovação do plano diretor. É que o projeto estabelece as regras para edificação de prédios e flexibiliza as normas para a abertura de estabelecimentos comerciais. É importante sempre dizer que a construção civil gera emprego, gera renda e traz recursos para que o município possa investir em infraestrutura que são necessárias para o crescimento da cidade. Então, em tudo que a gente vê numa praça, numa escola, num hospital, num supermercado, o que entra primeiro? A indústria da construção. Ela que faz as obras para que a sociedade possa usufruir. Então, é um plano diretor dos sonhos? Não é, porque também não é um plano diretor que se equivale a Balneário Camboriú, que muitos dizem. Não é também. Você ganha alguns incentivos que vão permitir que você reduza o custo da terra, que você aumente a questão das centralidades, o adensamento em certas regiões. Isso é inteligente, porque reduz o custo também para o poder público, deslocamento, retirada de lixo, de iluminação pública, de segurança pública. Decentralização, zoneamento, com o crescimento estimulado em todas as regiões. Uso parcelado do solo e moradias sociais também são possibilidades que estão contempladas no plano diretor aprovado. Olha só, uma boa notícia do ponto de vista administrativo para o Havaí. A Justiça da Capital deferiu o pedido de recuperação judicial feito pelo clube. Com isso, as ações e as execuções contra o Havaí ficam suspensas. A decisão foi do juiz André Alexandre Rappke, da Vara Regional de Recuperações Judiciais da Comarca da Capital. O magistrado homologou o pedido feito pelo Havaí no dia 17 de abril, após a elaboração de um laudo de constatação prévia, e entendeu que o pedido preenche os requisitos previstos no artigo 51 da Lei 11.101 de 2005. Com isso, as ações e as execuções contra o clube ficam suspensas por 180 dias. Com o deferimento, o Havaí vai poder estabelecer um plano de recuperação judicial para o pagamento das dívidas do clube aos credores públicos e privados, hoje em 107 milhões de reais. O prazo para a apresentação deste plano é de 60 dias. Dentro de campo, na Chapecoense, o clima melhorou depois da primeira vitória na Série B. O foco, a partir de agora, é no próximo adversário, a Ponte Preta. Após a bela vitória da Chape contra o Londrina na Arena Condá, na segunda rodada da Série B, o clima no Verdão do Oeste não poderia estar diferente. Tá bom ou não tá? Diz aí, Brunão. Tá bom, né? 3x0 já contra o Londrina. Por enquanto, a equipe comandada pelo técnico Argel Fux está na sexta colocação na tabela. Na próxima rodada, a Chape vai encarar a Ponte Preta na Arena Condá. O time paulista vem de uma derrota. O técnico foi demitido e ainda não pontuou no campeonato. Um cenário favorável para a possível conquista de mais três pontos. Agora a gente mostra pra você um exemplo de que nunca é tarde pra se aprender alguma coisa, pra crescer como pessoa, não é? Em Trombudo Central, no Alto Vale do Itajaí, uma aposentada de 82 anos de idade começou, vejam só, a fazer aulas de teclado. Quando chega a quarta-feira, a dona Inge tem compromisso logo pela manhã. É aqui que a encontramos, no Centro de Cultura de Trombudo Central. A aposentada de 82 anos é uma das alunas do curso de teclado. Não faz muito tempo que ela começou e com as orientações do professor Paulo, está treinando bastante pra fazer bonito. Pra gente é uma satisfação, né? 82 anos, né? Então eu achei muito bacana da parte dela em querer aprender, né? Aprender a música. A dona Inge, natural de Joinville, veio morar há cerca de um ano aqui em Trombudo Central, onde já residem os filhos dela. Apesar de já ter cantado, ter participado de um coral em Joinville, experiência com instrumento musical, ela nunca teve. Eu cantava no coral da Catedral de Joinville, mas era só assim por ouvido, né? Não conhecia nota, nada. Agora eu quero aprender as notas. Quero aprender os dedos certinho nas notas. Agora só estou com a mão direita, mas depois vou pra esquerda também. E com muita dedicação, ela já está tirando as primeiras notas. A prática em casa ajuda no processo de aprendizagem. A minha neta até já me emprestou um teclado pra me treinar em casa. E quando vem fazer aulas, a dona Inge volta no tempo. É que o espaço que abriga o Centro Cultural é a antiga estação de trem, por onde ela já passou. Eu viajei de trem pra cá, em 61, que eu casei, vim pra cá, que a minha sogra morava aqui pertinho. Aos 82 anos, a dona Inge evolui a cada dia no teclado e dá exemplo de persistência e determinação. Nada mal, hein? E é isso. Ficamos por aqui com o Bande Cidade de hoje. As reportagens estão no nosso portal, tvbv.com.br. Acesse. Aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí o Jornal da Bande. Pra você, um forte abraço. Muito obrigado pela audiência. Uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.